Fala galera, aqui quem fala é o Miguel Hoje eu vou jogar esse jogo aqui que eu nunca mostrei pra vocês Eu não sei o meu nome, mas bora jogar Meu primo tá aqui, a gente tá montando uma barraca, eu já tô aqui dentro da minha barraca Meu primo tá ali, oi primo E bora começar o jogo de moto E bora E bora Primeira vez jogando Quer dizer, é a minha primeira vez Tudo pra vocês e a minha primeira vez jogando Eu abaixei e nunca fazia nada nele Ainda dá pra fazer alguma coisa Assim ó, eu vou te mostrar Gente Assim ó Eu vou te mostrar o jogo do telhado Só que o que aconteceu Não sei o que aconteceu pra... Não sei isso Tem gente ali Ali tem 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 Sorte que não vai pegar não Não sei o que aconteceu Sorte que não vai pegar não Morri Morri Sorte que eu... Não Na bandeira saiu Tem ainda tem ainda aquela bandeira Ainda tem ainda Ainda tem chance de pegar Aê, não sei ninguém vendo Vamos lá pra lá De novo, não Eu não sei, gente. Eu não sei, gente. O que é isso? Ah, tá, já baixei o jogo. Então foi ele. Agora, ah, não fui eu. Aquele cara ali, sou eu. O que é isso? Bora. O que é isso? Ah, tá aqui. E vai... Olha esse álcool. Ai. Ah, obrigado. O que é isso? Não. Obrigado. O que é isso? 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 Pega pouco Rapidinho Epa Essa é a última partida Se eu perder Eu vou encerrar o vídeo Se eu não perder Eu vou fazer mais um Ah, tá aqui o X O X aqui Perdi Falou gente E tchau Já estou ensinando o vídeo Tchau Epa Epa